E aí pessoal, aqui é o NerdB, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez de como instalar, mais um tutorial, né, de como instalar o modo de andar na água no GTA San Andreas. Bom, primeiramente vocês vão, nesse link que tá aí na descrição, e vão baixar esse arquivo aqui. Deixa eu carregar aqui. Vou fazer o download dele aí. Beleza, terminou, vocês vão na pasta de downloads, né, onde fica o download de vocês. Vocês vão extrair o arquivo que a gente acabou de baixar. Pode apagar já, se quiser. Aí vai ter, abrindo isso aqui vai ter esses, só esse arquivo aqui, esses dois aqui são só textos. Bom, pegando aqui vocês vão dar um Ctrl-C nesse arquivo aqui, caminhar sobre a água.cs, dar um Ctrl-C ou copiar aqui pelo mouse. Aí vai na parte do GTA de vocês. Lembrando que tem que ter, é, uma coisa que o meu não tem. É o mod do Cleo instalado. Eu já, link aí na descrição pra quem quiser. Tem que ter a livraria Cleo instalada. Tô instalando aqui agora porque eu fiz um Face que decidiu instalar antes. Pra quem quiser o link tá aí na descrição. Beleza. Pronto. Feito isso não, né. Eu fiz aqui, porque eu não tinha. Vocês vão dar um Ctrl-C aqui, né, voltando aí. Aí vocês vão na pasta do GTA Sandra de vocês com o Cleo instalado. Vou vir aqui na pasta Cleo e dá um Ctrl-V. Pronto. Feito isso, acabou. Acabou a história. Só abrir o GTA. E vai tá pronto o mod. Agora, como usar. Só esperar ele abrir aqui rapidinho. Beleza. Abrindo o jogo aqui, né. Coloca um monte de senha aí. Bom, aparentemente o jogo tá normal, né. Normal, entre aspas. Um pouco de lag. Cara, eu sei porquê. Eu... Quando eu começo a gravar... Se bem que eu sei porquê, sim. Porque pra gravar, eu preciso de processador. E eu tô com um processador cérebro. Nossa, posso não sair. Aceleram. Porque o meu... Eu não consigo tirar ele. Tá emperrado o parafuso. Eita, caramba. Tanto lag que ia quebrando, né, G. Bom, chegando aqui na água. Vocês podem ver aqui, ó. Entra normal. Nada normal. Mergulha normal. Aí, pra ativar o mod, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Chega aqui na beirada da... Da água mesmo. Na beirada mesmo. Ó, o pé quase entrando. Deixa aqui pro lado, porque vocês vão ter que botar aqui, ó. Água. A, G, U, A. Pronto. Apertou isso. Ativou o mod, ó. Já pode correr na água. E ser livre. Mas, claro que... Tem um limite. É que ele não dá, porque é pequena a piscina. Mas, se for tipo no mar aberto, vai chegar uma hora que o mod vai parar e você vai mergulhar na água. Normal. Aí, pra desativar, ó. Deixa eu vir aqui bem pro meio. É pra desativar, vocês digitam aguas. Com S no final. Ó. Aguas. Pronto. Isso aí. Espero ter ajudado vocês. E... É. Tchau. Beijo pra vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.